Conversamos agora ao vivo com Daniel Toledo, que mora nos Estados Unidos e é advogado especialista em direito internacional. Hoje, o brasileiro, para o americano, ele é visto como uma pessoa que pode entrar de forma irregular nos Estados Unidos? Ou seja, esse grau negativo aumentou? Aumentou, com certeza, absoluto. Isso vem sendo noticiado pelo governo americano há muito tempo. Nós vemos muitas mídias do governo americano noticiando que muitos brasileiros foram apreendidos, muitos brasileiros foram mandados de volta para o Brasil. Inúmeros voos saem daqui dos Estados Unidos com destino ao Brasil com voos fretados, especificamente para levar os deportados, além daqueles voos regulares que ainda tem as pessoas que foram deportadas ou que foram impedidas de entrar nos Estados Unidos. E nós temos também aí muitas notícias no próprio site do DHS, dizendo que a quantidade de brasileiros mais do que triplicou nesse ano em razão à comparação 2020, 2019, 2018. Vale aquele registro, né, doutor, que muitas vezes você fazer o caminho correto, como tem que ser, é mais garantido, é mais seguro e evita muita dor de cabeça. Doutor Daniel, falando ao vivo do Texas, obrigada pelas orientações, uma boa tarde e até a próxima. Muito obrigado a vocês, um grande abraço, excelente tarde.